Bom, é com um grande prazer que nós recebemos o professor Daniel Brauer aqui no curso do CRI Lima e agradeço ao CRI que atravessa esse espaço para o professor falar. O professor Daniel Brauer está no ensino para um período de dez dias no âmbito do convênio que nós temos com a Universidade de Buenos Aires. Então, esse convênio permite a vinda de professores da Universidade de Buenos Aires, como a instituição promotora do convênio, pela qualidade que tem. Nós somos a instituição receptora e nos permite enviar estudantes. Nós temos lá dois estudantes no momento fazendo estágio de missão de estudo e temos o professor Daniel Brauer esse semestre. No semestre que vem teremos mais três professores. Então, o professor está ministrando um curso sobre a filosofia do direito de Hegel. Hoje foi o dia todo. Amanhã, na parte da tarde, terça-feira que vem na parte da tarde. Ele atenderá estudantes, nós temos combinado um horário, já está fixado ali à porta, depois do curso de amanhã. Então, a partir das cinco horas, até mais ou menos às sete e também na terça-feira. Como um grande conhecedor da filosofia hegeliana, nada mais adequado que apresentar aqui no seminário que o Cine tem apresentado, que é um seminário que tem uma discussão forte com Hegel a partir da própria filosofia do Cine. Então, é isso que nós teremos hoje. O Cine fará um comentário, depois nós teremos perguntas. Muito obrigado aos dois pelo que nós teremos a partir de agora. Então, muito obrigado, professor. senhor Cine, por favor. Obrigado. 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 Bom, ante todo, muito obrigado por a convidência ao professor Cine Lima, ao professor Brito. E neste lindo lugar, muito lindo lugar, o tema desta exposição tem que ver com um dos dos conceitos centrales da concepção hegeliana da história. Me refiro ao conceito de Espírito do mundo. O título é Os avatares do Espírito do mundo, obsolescência e reatualização da filosofia da história da história de Hegel em contexto da globalização. Um tento de reatualizar este conceito, até que ponto este conceito pode resultar útil hoje. A diferença de outros aspectos do sistema enciclopédico de Hegel, como por exemplo, a reivindicação de sua teoría do reconhecimento que atualmente está no escenario da discussão filosófica através das teorias de Axel Honneth, ou da sua concepção holística da nossa rede conceptual, a partir dos trabalhos de Brandon, que há uma revalorização desta teoria lógica de Hegel. A filosofia da história de Hegel parece haver encontrado seu lugar definitivo no museu das ideias filosóficas. Na verdade, sua recepção no século XX e começo do século XXI pode caracterizar, mais além da opinião do círculo dos especialistas, por três rasgos constitutivos. Por um lado, por a generalizada opinião sobre a obsolescência dos conceitos que Hegel despliega em ela. Por outro lado, por a crítica radical a que é apresentado como seus supostos mais importantes. En este caso, poderia dizer que sua vigencia consiste em servir de cabeça de turco para rechazar toda posible filosofia especulativa de la história. E por último, por uma série de malentendidos, entre eles, e não em menor medida, a presunta tesis de Hegel acerca do fim da história e sua popularização no comentário de Alexandre Collier e, mais recentemente, de Francis Fukuyama. É certo que esta tesis ha vuelto a colocar a filosofia hegeliana de la história em la arena de as controversias contemporâneas, mas é algo que, a mi juicio, Hegel nunca sostuvo. Ou seja, considero que esta tesis acerca do final da história é um erro, simplesmente, mas não é o tema desse trabalho. Mientras que a concepción de Kant, de la paz perpetua, suele ser celebrada como uma utopia regulativa, que, com todas as suas limitações, não só continua tendo vigencia, mas que urge colocar, de alguma maneira, em prática, no escenario dos conflitos contemporâneos, de uma possível guerra nuclear, etc., o conceito hegeliano de história mundial parece haver passado, ele mesmo, a história. E, por certo, não há um capítulo muito honorable da chamada História das Ideias, a pesar de que uma série de trabalhos recentes mostram que, mais além das significativas diferenças, há uma profunda cercanía entre a concepção de Kant e a de Hegel, e que, sem dúvida, o principal antecedente e interlocutor do enfoque de Hegel da história é Kant mesmo. Como é sabido, Hegel nunca publicou um livro com o título Filosofia da História. O que conhecemos é o resultado da versão, de distintas versões, de la edição de os apuntes, que vários de seus alunos levaram a cabo de seus cursos que dictou sobre o tema na Universidade de Berlim. Desde o começo, estas leções foram diseñadas para um público muito amplo, mais amplo que o mundo acadêmico, e, de fato, tiveram uma grande popularidade. Mas constituem fragmentos de uma obra e um projeto de investigação inconclusos. Tanto por o tema abordado como por o lenguagem utilizado, conformam o texto mais acessível da filosofia de Hegel, de seu edificio filosófico. Mas precisamente por isso também é um discurso que se presta a múltiplos malentendidos. Muitos de eles têm seu origem, por certo, em as ambigüedades do vocabulário de Hegel mesmo. Em contraste com o reproche que suele fazer-se aos escritos do sistema maduro, segundo o qual Hegel aplicaria mecânicamente na elaboração do material um esquema tomado da ciência da lógica, o que suele echarse de menos em estas leções é o seu carácter sistemático, a claridade acerca do papel da história no sistema e de sua função, em geral, para a evolução do gênero humano. Mas também é certo que Hegel tem tratado o tema história, se bem desde outra perspectiva, em vários escritos anteriores, e particularmente na Fenomenologia do Espírito de 1806-17. Vou ocupar principalmente agora de um dos conceitos centrales de seu tratamento filosófico de a história. E com isso me refiro a sua noção de Espírito do mundo. Ante tudo, quisiera detenerme na pergunta acerca da actualidade ou obsolescência de uma teoria filosófica. Que é, na realidade, a actualidade? Posemos um conceito claro da mesma? O término tem um sentido que vai mais além do meramente presente. En efecto, não tudo o presente parece ser atual. E isto se vê mais claramente ainda em seu antónimo, o inactual. Isto último não é algo que passou, mas que, enquanto está ainda ali, carece de vigencia. O criterio de actualidade não passa, então, por a cronologia, senão por a força de sua validez. O actual é o que caracteriza e está à altura do contemporâneo. E isto significa que há uma dimensão normativa que está presente no seu significado. Esta noção, para a que não encontraremos uma entrada em um diccionário de filosofia ou de história, é, de algum escuro modo, heredera de uma concepção de a história, hoje em crise, que tem suas raízes em a ilustração. A filosofia hegeliana de a história deve ser ubicada no marco da tradição ilustrada. Por ilustração, podemos entender diversas coisas. Em primeiro lugar, uma época que caracteriza um determinado período de a história humana, e assim falamos do despotismo ilustrado. Em segundo lugar, também a ilustração é um movimento filosófico que compartilha uma série de premissas cujos principais protagonistas, como é sabido, em França, são Voltaire, os enciclopedistas, Diderot, Condorcet, etc. Em Alemanha, Lessing, Mendelssohn, etc. Em terceiro lugar, podemos falar de a ilustração, não como época, mas como projeto ou programa emancipatorio, tal como o entendieron Kant e, mais recentemente, sido reivindicado por Habermas. A diferença de outros períodos de la ilustración, a ilustración não só concita o interesse dos historiadores da filosofia. As interpretações ao redor da ilustração e a polêmica que generam, não podem separar do horizonte da discussão em torno à atualidade. E isto por dois motivos. Em primeiro lugar, por o profundo descreitamento que suscita os chamados grandes metarrelatos, ao dizer de Lyotard, acerca da história humana em geral. E, em segundo lugar, debido a a desorientação e escepticismo frente a a ausência de um projeto político que possa considerarse o heredero da ilustração. Agora bem, frente a esta situação, como podemos ubicar a Hegel? Como é sabido, Hegel é um crítico da ilustração e dedicou um conhecido capítulo da fenomenologia a examinar as principais ideias ilustradas, em particular, aquelas que condujeron a as dramáticas transformações da revolução em França. Já em escritos anteriores, como Fe e Saber, e posteriores, como em suas célebres leções de História da Filosofia e da Filosofia da História, A crítica da ilustração é um leitmotiv constante de seu pensamento. E isto não só por um interesse meramente teórico. Su análise da ilustração é um diagnóstico e um intento de entender sua própria época. Mas tudo isto não deve confundirnos, porque Hegel não só é um crítico da ilustração, mas também seu heredero. Su própria filosofia não se poderia entender se não é como a culminação, transformação e apoteosis da ilustração. Mas ainda, em Hegel, as principais tesis do iluminismo são levadas a um extremo que vai mais além das intenções e incertidumbres dos principais exponentes da ilustração. Basta señalar três categorias inseparáveis do pensamento de Hegel acerca da história que dan conta do marco conceptual ilustrado em que se inscribem e contribuem a modificar, mas em nenhum caso a abandonar. Me refiro, primeiro, me refiro, a três noções. Primeiro, o conceito de razão. Segundo, o conceito de progresso. Terceiro, o conceito de consciência. Se de o que se trata agora é de precisar da noção de espírito do mundo, Weltgeist, é necessário situá-la como formando parte de uma constelação semântica mais amplia. Espírito do mundo deve ser entendido junto a conceitos tales como espírito do povo, Volksgeist, e espírito da época, Zeitgeist. Todos estes conceitos se muestran como términos compuestos e em todos está presente como gênero a palavra espírito. Ora bem, pareceria fácil começar por esta palavra. E, sin embargo, a tarea não resulta tão sencilla. Uno poderia remitir-se a tradição griega e asociar espírito a a noção de nus como ao sentido de uma facultade intelectiva como um princípio racional objetivo ou a noção de neuma como alito vital ou de psigê aunque trasciende o alma individual ou directamente a tradição cristiana en que espírito representa uno dos sentidos mais eminentes de la divinidade en a expressão espírito santo. Sin embargo, na acepção que nos ocupa nos enfrentamos a uma inovação semântica do siglo XVIII cujo surgimento resulta difícil de precisar. En efecto, há muitos anos me topei na biblioteca do Instituto de Filosofia da Universidade Heidelberg com a primeira tradução alemã do Espírito das Leis de Montesquieu, cujo título me chamou a atenção. A versão foi realizada em 1753 por Abraham Gotthel Kestner em Leipzig e tem por título de las leis de las leis textualmente seria la obra del señor Montesquieu de las leis curiosamente la palabra espírito no aparece en el prólogo el traductor aclara que no la puso porque para el lector alemã no resultaría inteligible en este contexto es decir la palabra espírito es relativamente reciente en el uso filosófico de hecho Montesquieu utiliza el término pero no lo define y lo aplica a algo nuevo desde el punto de vista de la tradición es decir a algo que no es ni el cosmos ni la divinidad ni el alma individual sino a la ley humana y a su relación con el entorno histórico político a las costumbres a la situación geográfica a la religión en el que surge se trata de un término que puede caracterizarse por dos rasgos su carácter secular y su referencia a una entidad colectiva y en el caso de Montesquieu particularmente la nación la expresión de Montesquieu que retomará Voltaire será espíritu general de una nación y sin duda es la obra de Montesquieu el principal antecedente del uso del concepto de espíritu en la tradición de la filosofía política de la modernidad de ahí a la noción de espíritu del pueblo que utilizarán Herder Savigny y Hegel restan pocos pasos tanto Savigny como Hegel hacen uso de la noción de espíritu del pueblo Volksgeist como he mostrado en otro lugar por la misma época y en forma independiente el uno del otro ambos han tomado como punto de partida las ambigüedades del pensamiento de Montesquieu pero el sentido que le dan al término conduce en direcciones diferentes incluso contrarias en Savigny el concepto está diseñado para combatir las ideas de la revolución acerca de la posibilidad y necesidad de modificar la legislación vigente a partir de principios racionales el derecho consuetudinario y la evolución del lenguaje ofrecen un modelo de crecimiento orgánico natural mediante el que se legitima un proyecto conservador en el compuesto espíritu del pueblo el énfasis está puesto en la noción de pueblo entendido como un organismo particular que actúa de acuerdo a su propia naturaleza y no como resultado de deliberación racional las leyes son el resultado de la manifestación de la esencia de un pueblo y en esto Savigny está más cerca de Herder por el contrario en Hegel lo que prima es el concepto de espíritu sobre el de pueblo entendido como el primero como una forma de conciencia colectiva que puede modificarse de acuerdo a como se va configurando el conocimiento que tiene de sí mismo mientras que la palabra nación apenas se aparece en la filosofía política de Hegel la noción de espíritu de un pueblo desempeña un papel subordinado en efecto porque por encima de los pueblos y formas particulares de estado aparece precisamente esta expresión espíritu del mundo es en el sentido con que Hegel acuña este concepto que debe buscarse la originalidad de su teoría aunque la expresión puede haber existido previamente para comprender el alcance de esta expresión conviene nuevamente detenernos en los términos que la componen empezando por la palabra en este caso mundo también aquí es necesario constatar un desplazamiento semántico hacia fines del siglo XVIII la palabra mundo comienza a diferenciarse lentamente del concepto de naturaleza con el que estaba asociado en la tradición filosófica y teológica de occidente para referirse al mundo humano y esto puede percibirse todavía en el concepto de Kant Weltbegriff Conceptus Cosmicus de la filosofía que aparece hacia el final de la crítica de la razón pura y que es contrastado con el concepto Schulbegriff o sea el concepto académico o de las escuelas de la filosofía lo que Kant llama concepto de mundo no remite al cosmos sino a lo que todo el mundo piensa de la filosofía es decir a la sana opinión basada en la naturaleza racional humana en otras palabras Kant se refiere con esta expresión a una concepción mundana secular de la filosofía la oposición que subyace a esta formación lingüística no es tanto la de mundo naturaleza sino la del mundo terrenal y el mundo divino o suprasensible vamos ahora entonces al concepto de espíritu del mundo en Hegel tal como lo piensa en el marco de la filosofía de la historia como es sabido Hegel trata a la historia hacia el final de la filosofía del derecho y si tenemos en cuenta las articulaciones principales del sistema hacia el final de lo que llama el espíritu objetivo o sea su teoría acerca de las instituciones sociales y políticas la historia aparece en el sistema como un lugar de transición entre el espíritu objetivo y el espíritu absoluto o sea en otras palabras el ámbito del arte la religión y la filosofía pero la historia forma parte todavía de la teoría política del espíritu objetivo si bien como su final y a la vez coronación y aquí podemos sacar múltiples consecuencias si comparamos la división de las partes de la filosofía del derecho de Hegel con la que lleva a cabo Kant en la metafísica de las costumbres y en esto sigo a Ottman en derecho privado y derecho público podemos constatar que el derecho internacional es tratado por este último como una forma de derecho público si bien trasciende los límites de la soberanía estatal o sea el derecho internacional la innovación más importante es lo que Kant llama el derecho cosmopolita esto es lo específico de Kant en cuya composición reencontramos la palabra mundo Weltbürgerrecht se trata por cierto de un concepto que ha desorientado a los intérpretes pero podemos decir que en todo caso tal como sin entrar en pormenores tal como Kant lo entiende es un derecho restrictivo diseñado con la intención de evitar la transformación de un derecho a la hospitalidad en un derecho a la ocupación y a la aculturación si comparamos esto con la filosofía del derecho de Hegel vemos lo siguiente el derecho privado es tratado en el marco de lo que él llama la sociedad civil o burguesa mientras que el derecho público es subdividido en derecho público interno externo y por último ahí aparece la historia mundial misma o sea una tercera sección y este es un concepto significativo ya que la historia no aparece simplemente como un tema nuevo después del tratamiento del derecho internacional sino explícitamente como una forma del derecho en otras palabras en Hegel la historia es una forma de derecho hay un derecho de la historia tal como para Kant y para la tradición de la filosofía política de la modernidad desde Hobbes en general también para Hegel la vida de los hombres en sociedad tiene lugar entre el estado de naturaleza presocial producto de la desintegración de una comunidad estatal y por lo tanto la inseguridad y la amenaza de la guerra civil y el estado de naturaleza que rige la relación de permanente hostilidad entre las naciones o sea la amenaza de un conflicto internacional si la historia mundial es presentada como una forma de derecho de que derecho se trata precisamente donde parece regir la falta de derecho es decir la guerra y precisamente por ello repito la falta de normas Kant intenta poner remedio al mayor de todos los males posibles esta es una cita o sea a la presencia latente o la irrupción constante del conflicto bélico mediante un proyecto de una paz perpetua en Hegel por el contrario esta situación parece quedar naturalizada e incluso adquirir un valor positivo pero las cosas no son tan sencillas por un lado es sabido que también en Kant la guerra es vista como un factor de innovación que contribuye incluso paradójicamente a una mejor distribución de la población del planeta así como un forzado pluralismo que fomentaría la tolerancia por otro lado repito la historia mundial es vista como un derecho y no como uno entre otros sino como el derecho supremo esto significa que por perfectas que sean las modalidades que pueda adquirir el Estado en un determinado pueblo siempre se trata de una formación finita condenada a ser transformada o sucumbir en el horizonte de un proceso histórico mundial la historia representa en su teoría del derecho la instancia de la universalidad frente a la particularidad de cada Estado ahora bien ¿de qué derecho se trata cuando hablamos del derecho de la historia? ¿cuáles son los criterios y las modalidades mediante los cuales la historia administra su derecho de un modo para Hegel ineludible e implacable? esta pregunta concierne al sentido general de la filosofía de la historia de Hegel como tal en los textos que recogen las lecciones así como en otros pasajes de su obra en los que Hegel se refiere a la historia se encuentran a mi juicio al menos dos conceptos de la misma que resultan difícil de compatibilizar y que contienen una hoja de ruta diferente aunque para el autor forman parte de lo mismo primer punto de vista lo denomino la historia como un proceso lógico-ontológico creo que vamos a encontrar en los textos de Hegel una concepción que puede justificar esta denominación repito la historia como un proceso lógico-ontológico de acuerdo a esta concepción la historia consiste en el desarrollo de una serie de formaciones políticas que conserva un orden dialéctico necesario en conformidad con el cual cada etapa conduce a la siguiente de un modo progresivo e independiente de la voluntad de los individuos si bien la historia es entendida también aqui como un proceso emancipatorio cuyo sentido es la revelación progresiva de la libertad humana ante si misma su decurso no parece tener como protagonista a los seres humanos y a sus concepciones de la justicia sino que estos son vistos como instrumentos de una tendencia que se les impone a través del ciego juego de sus pasiones e intereses la metáfora dominante conocida que opera aquí es la llamada astucia de la razón la meta de la historia es la libertad humana pero solo parece ser alcanzable independientemente de la voluntad de los seres humanos involucrada involucrados en ella el segundo punto de vista es el que quisiera llamar la historia como un proceso fenomenológico y entiendo por tal una evolución que tiene por agente principal a la conciencia humana y a sus transformaciones en el marco de las experiencias de los resultados a que conducen sus propias acciones colectivas entonces tenemos aquí un punto de vista diferente la historia como un proceso fenomenológico esta doble perspectiva de alguna manera ha sido heredada dicho sea de paso por el materialismo histórico en el que también nos enfrentamos por una parte una versión cuasi positivista en la que la sucesión de los modos de producción obedecería a una férrea ley de la evolución social al igual que la astucia de la razón que es ocupado ahora por la secreta lógica del capitalismo y por otra parte a una concepción de la historia en la que la praxis y el hombre mismo pasan a ser considerados de determinadas circunstancias como se suele decir artífices de su destino si bien los criterios para establecerlo para establecer cuáles son esas circunstancias no suelen ser precisados ambos puntos de vista difícilmente resulten reconciliables la conciliación de ambos puntos de vista resulta de la aceptación de las premisas del idealismo absoluto de acuerdo al cual las fases de la conciencia estarían predeterminadas por formas lógicas y la ambigüedad e incluso incompatibilidad de ambas tesis surge precisamente del abandono de este supuesto en el horizonte de la filosofía contemporánea pero es el enfoque que considera la historia desde una perspectiva de una fenomenología en el sentido que Hegel da al término fenomenología una fenomenología de la conciencia colectiva y que está también sin duda presente en los textos el que con algunas modificaciones ha cobrado una renovada actualidad y vuelve a hacerse plausible curiosamente en el escenario histórico de un mundo transformado si desde las primeras décadas del siglo XX la crisis de la idea de progreso produjo una revisión crítica de los supuestos de la ilustración las trágicas experiencias de la segunda guerra mundial condujeron en el ámbito de la teoría histórica al abandono definitivo de las llamadas filosofías especulativas de la historia la búsqueda de un sentido general de los acontecimientos humanos o de un telos de la historia fue considerado un resabio teológico en la tesis de Karl Lübit de la llamada secularización o una empresa por naturaleza carente de cientificidad y aquí podemos pensar en la crítica al historicismo de Karl Popper a todo esto se debe agregar que la filosofía de la historia de la ilustración habría identificado a la historia con un proceso unilineal con un tiempo único e identificado además a la historia de la humanidad con la historia de Occidente esta tendencia escéptica se agudiza con la caída del muro de Berlín y con él del marxismo como modo dominante en múltiples círculos académicos y político partidarios de ahí la reducción del campo teórico a la reconstrucción de las condiciones epistémicas del saber histórico lo que aparece con sentido no es la pregunta por el sentido de la historia sino por el modo en que trabajan los historiadores con toda la irrupción del fenómeno y con esto volvemos al punto de partida la irrupción del fenómeno de la llamada globalización o mundialización ha vuelto a poner en el escenario de la reflexión teórica desde una nueva perspectiva al concepto de espíritu del mundo no es casual que luego del anunciado fin de la historia o del presunto advenimiento de la post-historia Ralph Darendorf habla en relación al mundo globalizado de la vuelta de la historia el concepto de globalización no tiene su origen en el pensamiento filosófico o sociológico sino que por el contrario ha surgido para dar cuenta en una primera aproximación de un hecho cuya realidad ambigua por sus consecuencias tanto negativas como positivas no puede pasarse por alto pero del que carecemos todavía de una teoría lo que tiene lugar en todo caso es una expansión y transformación planetaria de los mercados y del sistema productivo en general así como de las tecnologías de información comunicación y transporte que trae consigo una redefinición del papel del Estado de las identidades nacionales del mismo modo que la pérdida de marcos de referencia tradicionales y al mismo tiempo una generalizada desorientación frente a un futuro incierto como quiera que se lo entienda el proceso de globalización no es el resultado tampoco de la voluntad consciente de los individuos ni es la vida aplicación de una teoría social o política pero tampoco se puede entender si se hace abstracción de la conciencia humana la globalización nos enfrenta a un fenómeno ambivalente porque no puede negarse que es de alguna manera consecuencia de un progreso entre comillas tecnológico que no hubiese sido posible en otras épocas y a la vez tiene efectos que escapan al control de los sujetos históricos tanto individuales como colectivos nos topamos nuevamente entonces con una nueva forma de astucia de la razón difícilmente pueda compartirse hoy el optimismo de una filosofía idealista de la historia acuñada por los ideales de la revolución francesa después de Auschwitz e Hiroshima pero lo que resulta análogo es el advenimiento de un acontecimiento epocal que va más allá de las intenciones de los actores sociales a la vez que representa un desafío al pensamiento filosófico y hace plausible más que nunca un mundo unificado e interdependiente quiero citar ahora bueno lo voy a pasar de largo esta célebrecita me refiero al parágrafo 340 de la filosofía del derecho donde habla de las relaciones interestatales y el derecho de la historia mundial es caracterizado como el juicio final el derecho de la historia es caracterizado como el juicio final derecho supremo lo van a encontrar en la filosofía del derecho en el parágrafo mencionado como hemos visto y a pesar de que Hegel suele ser considerado el filósofo del estado es el horizonte de la historia mundial lo que aparece en su filosofía como una instancia de universalidad o sea no el estado sino una universalización frente a la cual los estados particulares solo se alternan sucesivamente para realizar una serie de aspectos esenciales y a la vez parciales de la vida política también resulta interesante notar el papel que Hegel explícitamente atribuye al azar en la cita que no leí aquí pero lo van a encontrar podría hablarse paradójicamente en Hegel de la necesidad del azar que contrasta con la imagen de un proceso racional inmanente al decurso histórico con que suele caracterizarse su filosofía Hegel alude en la frase final a un verso de Schiller y transforma el juicio final en el mundano tribunal de la historia pero cabe preguntarse ahora para retomar el tema anunciado en el título cuál es el significado de lo que Hegel caracteriza como protagonista principal del desarrollo histórico lo que Hegel denomina o en lo que está pensando con la figura literaria del espíritu del mundo si bien no aparece claramente definido sino descripto una y otra vez a través de una serie de metáforas que se prestan fácilmente a malentendidos no cobra sentido si se lo entiende ya sea como un proceso ciego en el que una serie de acontecimientos se suceden unos a otros aun cuando puedan exhibir una estructura dialéctica ya que el concepto pretende dar cuenta no de una situación no de una sucesión de acontecimientos sino de un sujeto del acontecer el espíritu del mundo es el sujeto del acontecer al que se le atribuye un papel protagónico tampoco se trata de un oscuro y caprichoso dios de la historia ya que por un lado lo que hace valer es una instancia de racionalidad no la mera sucesión de acontecimientos y por el otro no parece ser independiente de las acciones humanas sino que actúa a través de ellas podríamos decir entonces retomando lo que vimos hasta ahora que lo que Hegel designa con la expresión espíritu del mundo es ante todo una forma de conciencia colectiva esto no significa que esta conciencia deba ser plenamente consciente de sus propios supuestos o condicionamientos lo que resulta más difícil de establecer es el lugar en que se inscribe esta conciencia en otras palabras cuál es el sujeto de esta conciencia colectiva en el caso del espíritu del pueblo esto es muy claro ya que el término hace alusión a las convicciones y creencias que rigen la vida colectiva de una comunidad situada geográfica e históricamente con todos ambos términos espíritu del pueblo y espíritu del mundo no se pueden separar del todo ya que como vimos se relacionan como lo particular a lo universal lo que Hegel denomina espíritu del mundo podría describirse como el conjunto de creencias básicas con que cada época define los ideales de justicia y legitima los principios de una vida en común repito lo que Hegel denomina espíritu del mundo podría describirse como el conjunto de creencias básicas con que cada época define los ideales de justicia y legitima los principios de una vida en común su lugar no puede identificarse con el de ningún estado en particular pero es de acuerdo a estos principios que juzgamos su vigencia o sea la legitimidad de un estado particular y podemos considerar dado el caso que algunas instituciones se encuentran a la vanguardia de las demás o que deben dejar paso a formas más avanzadas de organización social tampoco podemos identificar al espíritu del mundo con alguna teoría filosófica o política particular a su vez estas pretenden ser fieles ser desarrolladas en vista a los múltiples desafíos que ofrecen las nuevas situaciones históricas hoy diríamos la vigencia de los derechos humanos el multiculturalismo la participación democrática la autonomía para la elección de un plan de vida la emancipación femenina el derecho de las minorías el acceso equitativo a la educación y a la salud para citar algunos ejemplos son formas de conciencia que han evolucionado históricamente y que se han constituido en una base consensual a partir de cuyos principios juzgamos empíricamente el funcionamiento de los estados vigentes es lo que llamamos la actualidad entre comillas de un horizonte de pensamiento que como vimos no consiste en lo que en cada caso se piensa empíricamente ahora en una comunidad dada sino en un conjunto de creencias de validez universal para seres racionales situados en circunstancias históricas concretas en proceso de evolución y por lo tanto como suele decirse a la altura de los tiempos podemos reconocer aquí rasgos fundamentales de lo que Hegel llama espíritu del mundo para Hegel la historia se define un sabido como progreso en la conciencia de la libertad y esto significa que la conciencia es a la vez un sujeto y objeto de las transformaciones históricas ni un mero contemplador pasivo ni dueña de la historia ya que lo que fundamentalmente acontece en la historia es un cambio de paradigmas conceptuales en función de los cuales la humanidad se entiende a sí misma y su puesto en el mundo en la sección C del extenso capítulo de las lecciones sobre estética dedicado a la teoría de la poesía se encuentra un pasaje interesante y único por sus características que constituye que contribuye a aclarar nuestro tema me refiero a la primera parte que tiene por título la poesía épica y en ella al subcapítulo B del segundo apartado dedicado a la acción épica individual en el Hegel se pregunta acerca de cuál podría ser el material más adecuado para ser objeto de una representación de este tipo o sea me refiero a acciones históricas que tienen que ver con el interés general a la comunidad ético-política de la que los individuos forman parte pero los forman parte como de entes colectivos como por ejemplo la patria el estado no resultan susceptibles directamente para Hegel de esta forma de representación dado que no se trata de individuos que actuasen por sí mismos y aquí hay una cita de este texto de la estética que es muy significativo que dice lo siguiente la suprema acción del espíritu sería la historia mundial y uno podría proponerse elaborar esta acción universal que tiene lugar en el campo de batalla del espíritu general como un epos absoluto cuyo héroe sería el espíritu humano el humanus que se forma y eleva a partir del letargo de la conciencia hacia la historia mundial sin embargo debido a su universalidad este material sería poco individualizable para una representación artística final de la cita la cita puede resultar útil a la hora de confrontar el recurrente reproche a la filosofía de Hegel de una subjetivación de entidades multisubjetivas una ontologización pero más allá de ello lo interesante es la forma en que Hegel expone el modo en que debería entenderse la acción histórica si se utilizase este recurso literario como sinónimos de la figura del espíritu del mundo es presentado no un extraño demiurgo sino el espíritu humano que Hegel caracteriza curiosamente con el sustantivo el humanus poco más adelante el espíritu del mundo es descripto como el artesano interior de la historia la eterna idea absoluta que se realiza en la humanidad ahora bien que otra cosa puede ser esta idea que aquello que en cada época se manifiesta a través del arte la religión y la filosofía como el conjunto de nuestras convicciones básicas acerca de los principios últimos de la condición humana yo ainda estoy muy impactado pelo tema que le es muy próximo pero quiero descansar un poco todos nosotros contar una pequeña historia a respecto de lo que o Brava habló nosotros todos estamos queriendo rastrear la globalización y hubo globalizaciones en la antigüedad los gregos navegaban los sinistros los portugueses y españoles navegaran por el mundo todo nos descubrimos aquí en el Brasil pero nosotros tenemos hoy una globalización diferente y yo presenciei esto y como nunca vi esto escrito quiero aproveitar y ajuntar aquí en la década de 50 cuando yo hice doctorado el profesor decía que tenía que tener una profesión porque filosofía no es profesión ser profesor de filosofía no es profesión porque después yo tenía cajado como él fue fui cajado por Braifos yo fui cajado por el general Médes entonces es bueno tener una profesión yo tenía una profesión yo fui obligado a tener una profesión y yo hice administración de empresas y hice estágio en un banco suízo y es que quiero traer aquí a juntar en el banco suízo yo aprendí las normas generales de banco pero la parte más importante más central de aquel banco y continúa siendo y ahora esta crisis apareció de nuevo es así llamada mesa de operaciones esta mesa de operaciones consiste en cuatro o cinco o un poco más de personas con varios telefones en la época en que se se hacían negocios y se compravan y vendían principalmente moedas y commodities entonces puede comprar café azo minero mas puede comprar dólar yene etc y este juego de compra y venda era de tal manera que cuando la mesa abría o banco abría ellos comenzaban a vender o comprar cada uno de ellos na mesa estaba vendiendo con un chef de mesa y a gente comprava yo fui educado yo tremei en una mesa de esas entonces a gente comprava vamos decir marco alemán 100 mil marcos es todo en dimensión grandes compra 100 mil marcos a tal valor y a gente da solo el valor después de la vírgula porque es obvio que viene antes de la vírgula 4 dígitos después de la vírgula entonces yo estoy vendiendo marco y hago un sinal para mi colega que ya está procurando comprar la misma moeda de tal manera que na mesa fique una margen de lucro entonces a gente empieza el día comprando y vendiendo vamos decir moedas para ficar más simple y vende compra e yo estoy en posiciones compradas o posiciones vendidas ese es el termo técnico que ellos usan si yo estoy comprando marco y tengo marco en el bolso yo estoy en una posición comprada si yo tengo que entregar yo estoy en una posición vendida y yo tengo que tener para entregar y entonces a gente compra y vende mucho más que a gente compra y vende y a gente mismo o colega está lá haciendo el mismo juego el problema yo estoy hablando de la década de 50 el problema es que no fin del día a gente tiene que tener posiciones cerradas entonces toda a pericia de estos operadores de mesa de mesa de operación que era llamado el operador empieza cerado y el en la medida del posible tiene que terminar el día cerado y con lucro con lucro porque el compró y vende y sobró una cosa para mesa para él y para mesa pero tiene que estar cerado porque si no está cerado aquella posición que ele tiene o comprado o vendido puede dar un brutal prejuicio entonces a gente compró marco y no conseguimos vender y de repente entrar en una posición comprada y no consegue equilibrar no consegue cerrar entonces como el día terminaba bancario terminaba las 4 horas as 2 da tarde a gente começaba a tendencia para zerar y quien no estivesse zerado las 4 de la tarde estaba sujeito a un enorme lucro o prejuicio e o palco comia firme assim é que bancos entrar de um palenço aliás agora o ano e meio atrás foi exatamente isso que ocorreu o que ocorreu na década de 50 eu me lembro porque um colega suíço que trabalhava lá dizia que o sonho dele seria que em vez de terminar as 4 terminar as 5 todos os outros zeram mas ele não precisou zerar então ele ainda tem uma hora para zerar isso nos levou a uma mesa de discussão em que eu era o único filósofo mas os outros colegas que não tinham nada a ver com filosofia começaram a pensar extrapolar e disseram não o ideal é que a gente agora em vez de fechar as 4 no horário da Europa Central que a gente consiga vender para Nova York então eles lá estão abrindo estão no meio do dia e nós estamos fechando então em vez de fechar zerado o que tiver 2 minutos antes das 4 eu empurro para o meu colega amigo Nova York numa outra mesa de operação num outro banco e esse de Nova York quando encerrar o período dele empurra para Los Angeles e ele empurra para Tóquio o que ocorreu na década de 50 foi que as telecomunicações começaram a surgir e esse dia bancário deixou de existir então o que era naquela mesa na qual eu tomei parte em Zurique uma mera teoria um sonho hipotético pouco tempo depois se tornou realidade e a realidade contemporânea é que uma mesa de operações de banco fecha mas ela não fecha porque ela passa adiante então o que ocorreu em 15 de setembro do ano passado foi que neste jogo em que o dinheiro nunca aterrissa porque ele está sempre girando e de uma mesa de operações para outra esse dinheiro foi sendo aumentado e chegou a ser 17 vezes maior que o dinheiro existente no mundo o dinheiro real existente ficou 17 vezes maior que o dinheiro voando esse dinheiro voando todo mundo sabe que é perigosíssimo eu tenho que passar adiante então todo mundo passa adiante e na hora que essa circulação atinge uma velocidade que eu não sabia qual era nunca ninguém soube dizer qual era a velocidade que iria romper rompeu no dia 15 de setembro do ano passado e aí aterrissou tudo e aí o General Motors quebrou o City Bank quebrou Lehman Brothers quebrou por quê? porque a circulação espírito do mundo de repente estava individualizado com o nome Lehman Brothers e esse espírito do mundo aterrissou violentamente então o Brau na conferência dele hoje magnífica conferência dele trouxe esses dois aspectos de Hegel e nossos dele e meu que são tremendamente difíceis de conciliar como ele mesmo disse porque por um lado tanto ele como eu como Hegel quer manter a individualidade concreta a existência que nós estamos aqui mas por outro lado nós queremos o círculo voando o Zeitgeist o Weltgeist está girando e o problema que surgiu e que hoje nós temos é como é que qual é a velocidade desse Weltgeist e a nossa como é que a gente por exemplo o espírito absoluto de Hegel teve um problema sério e caiu então nenhum de nós dois está defendendo o espírito absoluto de Hegel como ele como Hegel mesmo ainda escreveu assim como ele escreveu ou como Marx escreveu ninguém mais está defendendo também nós não então o nosso problema agora é dizer circula sim o espírito o espírito nosso que é um coletivo de crenças com validade universal falava tudo bem eu assino totalmente embaixo a minha dúvida eu estou agora trazendo como dúvida porque não é que eu tenho a solução não tenho a minha dúvida é qual é o lugar em que nós temos que cuidar dessa velocidade em que esse espírito absoluto em vez de aterrissar suavemente ele cai que nem caiu de Hegel então se o Brauer tem alguma ele deve ter o mesmo problema então solução eu não tenho eu tenho o problema se tivésse essa solução não estaria aqui neste momento será uma solução muito importante para a história mas eu acho que um pouco esta reabilitação da noção de espírito do mundo se propõe também reabilitar a consciência humana como uma necessidade de teoría a globalização é um desafio também para pensar o mundo contemporâneo não podemos abandoná-lo ao cego jogo de as forças por si mesmas há uma necessidade de teoría uma necessidade de pensar um mundo diferente porque é um fenômeno ambívio que tem aspectos positivos e negativos então esse fenômeno da globalização nos presenta a urgência de ter que pensar um mundo diferente um mundo interconectado onde já o Estado não está no centro da teoria política porque os Estados interdependem em um sistema mundial eu acho que há algo podemos denominar este espírito do mundo algo assim como uma vanguardia da consciência humana onde estão essas creências fundamentais que têm que ver com o respeito dos direitos humanos respeito a minorias multiculturalismo etc. e outros conceitos que vão surgindo ainda e o tema é que o fracasso dessa teoria também produz uma necessidade de transformação é a dizer que as teorias se tornam atuales em função de seu próprio fracasso ou seja a crise psicológica volta a ser admisíveis certas teorias que eram nada mais que as ideias de alguns intelectuales que queriam conservar a natureza se não tivesse sido por estas catástrofes nadie lhe daria a importância que hoje há consenso para aceitar e o mesmo passa com as guerras digamos se não fosse por os cadáveres e por os a destruição masiva provavelmente isto formaria parte de teorias de oscuros filósofos então também há uma interação entre o efecto negativo que tem estas consequências e a necessidade de transformação mas não tenho a solução é simplesmente uma proposta de dar um sentido a este viejo conceito algo assim como uma vanguardia de conceitos que se realizam só parcialmente em determinados estados particulares alguns estados logran realizar formas de democracia mais avançadas outras formas ecológicas melhor organizadas e aqueles criterios mediante os quais juzgamos a os estados existentes aqueles criterios que nos indignan quando lemos notícias no diário isso forma parte de aquilo que chamo o espírito do mundo das creências que formam parte de nossa época porque em outras épocas a aniquilação do inimigo era um fenômeno comum que a ninguém lhe molestava e ninguém se enojava por isso a falta de direitos das mulheres ou das minorias não irritava a ninguém porque não existia sequer uma concepção diferente então essa consciência comum compartilha por a maioria do mundo mas que não corresponde a um estado particular a uma instituição particular é o que eu acho que hoje lhe daria sentido esta noção de espírito do mundo mas é muito difícil de anclar institucionalmente essa é a ideia eu tenho ainda uma observação eu quero aproveitar que o Braula está aqui para a gente poder compartilhar existem movimentos lineares e movimentos circulares os movimentos lineares tem por característica porque eles tem que ter um começo e depois eles tem que ter três pontinhos esse caracteriza os movimentos lineares então nós já sabemos que o espírito não pode ser linear não dá para ser o espírito linear o espírito tem que ser um movimento circular bom os movimentos circulares nós estamos acostumados a ouvir que movimento circular é o círculo vicioso então se é circular é vicioso de tal maneira que em muitas línguas a palavra circular sem nenhum adjetivo já significa algo significa o círculo vicioso eu vou como contrapartida dizer não existem círculos viciosos e círculos virtuosos sendo que o círculo virtuoso é extremamente importante pois é exatamente ele que é o espírito e o espírito do mundo é essencialmente circular só que ele é circular e agora vem mas como circular por que não é um círculo vicioso o espírito do mundo porque o espírito do mundo assim como Braula definiu ele sempre de novo engrena encaixa nas situações concretas dos países e dos tempos então é um espírito circular mas ele tem por característica que ele está imbricado sempre de novo com a realidade e se desembrica dela para poder fazer o círculo então a gente teria que dizer uma coisa que aqui entre filósofos é muito talvez até desagradável de dizer existem círculos viciosos claro e círculos virtuosos também parece claro qual é o critério de que um é vicioso e o outro é virtuoso e eu vou fazer uma proposta muito muito audaz e temerária eu vou fazer uma proposta pragmatista o círculo é virtuoso se naquele contexto de imbricações em que ele está ele tem sucesso o círculo virtuoso é aquele que dá certo dar certo em português transformando a palavra dar certo para um nível de abstração que agora nós estamos trabalhando significa ter sucesso circular circular circularidade de sucesso e enquanto ele vai e volta sempre para aquele particular mas consegue continuar a circularidade ele é um círculo virtuoso ele é vicioso por exemplo se ele ao fazer o círculo ele se repete sem se imbricar com o particular então se o círculo fica girando vazio ele não engendra nada de novo e depois a segunda repetição ele é tautológico e não diz mais nada não enriquece nada é um juízo tautológico é um juízo analítico a priori na hora que ele repete agora se ele se imbrica sempre de novo ele vai ter sempre uma novidade mas ele apesar disso vai ser circular aí ele não é mais o meu espírito ou o espírito deste grupo o espírito do Brasil e da Argentina ele de repente ele vai se imbricando e vai ficar um espírito do mundo só que aí não seria apenas um mundo terra que nós habitamos mas seria um mundo universal então se houver habitantes numa estrela longínqua esses pressupostos mínimos que nós estamos falando aqui tem que fazer ele vai ter que aceitar também ele vai encontrando com ele ou não descobrir que nós temos alguns pressupostos idênticos essa ideia de circularidade e do ponto de vista concreto a gente tem que olhar uma forma muito concreta dá certo essa circularidade o dar certo é em oposição ao dar errado ou implodir tem circularidades que implodem por contradição ou explodem porque ficaram tautológicas ficaram vazias agora tem circularidades que sempre de novo tem o conteúdo mas sempre voltam a circularidade se enriquecem em cada volta e essa eu chamaria de círculo virtuoso eu tenho a impressão que o espírito do mundo como o Brauer trouxe hoje é um círculo virtuoso e tem esse elemento estranho que em Hegel não está tão claro assim o Marx por exemplo está claro que não é assim a história em Marx se a gente falasse com o marxista ela teria que se repetir ele chega então a um estágio final da história mas esse estágio final só pode ser uma repetição e aqui nós não temos nós estamos falando de um círculo virtuoso sem botar um fim da história sobre o Paulo ele expressamente diz que Hegel nunca falou Hegel nunca falou e é colado a Hegel essa ideia do fim da história e o Fukuyama acha que Hegel tinha isso eu não entendo então nós temos aí um movimento circular mas que apesar disso está sempre de novo imbricado com uma contingência que só recebe sentido por essa circularidade se eu tiro a contingência o círculo fica tautológico ou então fica necessitário se eu boto só o conteúdo sem o círculo eu me perco o que Hegel diria na multiplicidade eu perco o espírito e tenho que juntar os dois e esse critério de juntar os dois eu estou propondo de uma forma audaz olhar o círculo e para ver se ele é virtuoso vamos olhar com ver se ele funciona e aí eu vou usar aquela ideia de Habermas de Apple de todos os contemporâneos universalizar todo mundo pode circularizar que nem eu estou circularizando então é um círculo bom e ele é virtuoso por dor e tem um critério adicional de virtuosidade um ele está se imbricando e se é circular e o outro universalização possibilidade de universalização estaria de acordo com essa ideia duplo é por nunca a gente tem que aproveitar que tem um colega especialista para poder trocar algumas ideias esse é um tema que ninguém jamais escreveu isso o que nós estamos falando agora é o problema que ele escreve é o problema de movimentos lineares que levam a um processo de infinito que Hegel chama de má infinitude e de a gente simplesmente se perde e esse é o perigo da maioria das filosofias lineares elas tem que ter um começo esse começo então fica o deus de Tomás de Aquino por exemplo esse começo é o fim da série o começo da série então bate lá mas do outro lado tem três pontinhos então isso é um movimento linear o movimento de Hegel ele Hegel mesmo diz que o Brau hoje repetiu é circular só que a circularidade para ela não perder a contingência precisa ter aquele cuidado que o Brau a ter hoje porque se ele não tem aquele cuidado de imbricá-la essa circularidade fica vazia e aí não precisa e o espírito absoluto do reino histórico provavelmente foi para o brejo provavelmente por causa disso se alguém for pesquisar a história lá por 1840 50, 60 provavelmente vai localizar isso nos textos que esse foi o motivo porque todo mundo era Hegelian e de repente lá por volta de 1900 1890 1910 todo mundo larga a regra que nem um ferro quente e volta para Kant então é um retorno para Kant e naquele período ali fim do século 19 provavelmente tem vestígios pegadas na neve de que isso ocorreu e que esse foi o motivo o sistema de Hegel de repente circular mas foi repetido vamos dizer como é o nome disso sem maestria sem a originalidade sem a vivência original e na hora que ele foi repetido vazio caiu essa seria digamos uma explicação endógena porque que uma coisa tão importante sumiu porque eu fico matutando como é que a humanidade descobriu uma coisa tão boa em 1830 está tudo isso formulado em 1860 70 isso vai para o brejo e o marxismo vai para o brejo muito depois o marxismo leva adiante vamos dizer até 1950 grosso modo 1970 grandes períodos em que nós vivemos isso e houve uma ruptura lá e agora uma renascença e nós temos a obrigação como ele disse muito modestamente mas modesta parte querendo ou não querendo o que o mundo está pedindo de nós é que a gente faça uma teoria de novo e uma teoria que seja universal uma teoria da história que seja universal e que não é que não é de Fukuyama a gente sabe e ele mostrou isso hoje não é aquela de Fukuyama agora ninguém está conseguindo escrever essa filosofia da história e o Brau hoje nessa conferência de hoje tentou exatamente fazer isso que ninguém está conseguindo fazer eu posso falar porque eu nunca me debrucei por escrito sobre esse assunto então eu estou com a liberdade de criticar agora é uma exigência que todo mundo devia fazer de nós não sei o que dá alguma coisa uma falta de transparência Habermas também fala de uma época de falta de transparência e necessidade de teoria não é isso nada mais Habermas eu acho eu acho que Habermas concordaria com vamos dizer a rejeição de um sistema linear e ele admitiria como me admitiu assim uma certa circularidade mas ele aceita a circularidade apenas num âmbito muito estrito então ele não quer nem mesmo a palavra transcendental e ele no livro ele botou num pé de página inventou o termo novo quase transcendental para dizer que ele não é transcendental e na discussão entre ele e o o Apolo o Apolo usa a palavra transcendental e o Habermas diz não é transcendental então ele tem uma o espírito dele tem uma circularidade mas é bem pequenininho e o que nós estamos hoje aqui propondo é bem mais tem mais coisa do que o Habermas Habermas não concordaria com o que nós estamos dizendo aqui nós estamos dizendo demais avançando demais na opinião se Habermas estivesse aqui ele ia dizer como me disse para mim eu não posso segui-lo até lá até esse ponto ele pararia antes agora eu estou totalmente de acordo com o que o Brau está fazendo e é preciso concatenar esse círculo com essa contingência e isso é extremamente difícil e a tarefa de cada geração de cada país nós nos conhecemos já há bastante tempo quando nós nos conhecemos bem no começo a Argentina estava no céu e o Brasil rastejando realmente rastejando era a situação reparem em curto espaço de tempo o Brasil nós estamos agora nos últimos 15 anos o Brasil deu um pulo em termos de educação nós temos a escola ainda continua medíocre a escola primária mas nós temos que dizer com franqueza o que eles podiam dizer em Buenos Aires nós temos hoje apenas 2% de crianças que estão fora da escola no Brasil inteiro toda a Amazônia isso é uma coisa espantosa eu não pensei que eu ia viver para ver uma coisa tão boa embora a qualidade não esteja muito baixa mas tem e a segunda coisa olhando assim a impressão que eu tenho por exemplo a Argentina nunca foi terceiro mundo Buenos Aires vamos chamar assim nunca foi terceiro mundo Buenos Aires era capital europeia sempre foi assim desde que eu me conheço por gente o Brasil não era europeu Costa Alegre não era uma cidade europeia e o Rio não era uma cidade europeia Buenos Aires era uma cidade europeia e isso qualquer europeu que vinha ele dizia dizia para nós olha vocês tem que olhem Buenos Aires como é que eles conseguiam e era o único lugar da América Latina que tinha um pedacinho de Europa de Europa no sentido de Paris de Londres de Itália Milão Roma isso era Buenos Aires e nesses 20 anos Braula o Brasil Porto Alegre mudou e nós vamos para trás não mas agora nós temos parelhos de novo porque você não eu creio que nós não temos uma política clara a Argentina não tem uma política dessa nós no Brasil não temos política clara o que está acontecendo é que é estranho falar isso para um amigo argentino eu nunca votei a favor do Lula mas eu tenho que confessar eu mais e mais sou adepto do Lula eu não quero terceiro mandato quero que a Dilma venha para depois da Dilma o Lula poder vir mais oito anos porque o Lula é tosco não aprendeu nada parece que não sabe nada mas ele nunca erra não faz grandes erros então dentro agora agora ele quer levar eu estou achando que o Brasil está muito bem está muito bem não que eu queira se tem qualquer opção melhor eu aceito mas eu não esperava na minha vida ver o Brasil como nos últimos vamos dizer nesses últimos oito seis mais oito esses 14 15 anos que nós temos aqui eu nunca esperei na minha vida que eu ia ver isso eu pensei que nós íamos como nós éramos e não nós estamos agora há 15 anos parece que com o rumo e não é o Lula que está nos dando o rumo não tem nenhum líder abençoado que está salvando o Brasil não é nada disso não é um ditador parece que tem um zeitgeist um velho geist um volksgeist aí que está levando o Brasil impressionante eu tenho e o Lula não está conseguindo atrapalhar esse velho geist apesar de tudo essa essa digamos é o meu feeling são meus todos bom continuamos com essa afirmação eu acho que fecha todos os elementos para fazer a pergunta que coloco aos dois eu vou colocar no começo uma pergunta ingênua mas essa pergunta ingênua precisa ser respondida essa pergunta ingênua precisa ser respondida para que a seguinte talvez uma outra continue a fazer sentido então a pergunta ingênua é para que de fato nós precisamos de uma história universal para que nós precisamos de uma teoria porque a certa altura da exposição do Brau ele disse bom e agora também na resposta nós precisamos é uma coisa que parece muito intuitiva por isso é uma pergunta ingênua porque ela vai contra uma intuição muito básica e a pergunta por que realmente nós precisamos de uma história universal porque nós precisamos dessa teoria que faz o fechamento bom eu imagino algumas respostas então essa pergunta ingênua que precisa ser contestada por vocês e há aqui uma sequência de ilações que se fazem a partir dessa necessidade nem sempre explícitas que precisam ser explicitadas mas que eu vou levantar agora mas a pergunta está posta então eu vou antecipar como se fosse uma resposta mas eu quero a resposta a isso então podemos pensar precisamos de um de uma história porque bom sem isso nós não entendemos o que está acontecendo porque senão não faz sentido o que está acontecendo se não faz sentido quando a gente pensa em sentido nós não sabemos para onde isso está nos levando então nós estamos pensando agora tem uma teoria uma história universal nós não sabemos o fim então nós estamos de um telos sem esse telos nós não conseguimos compreender e se nós não temos um fim parece que nós estamos aí à mercê dos acontecimentos estamos completamente perdidos como se nós não conseguíssemos agir bom e aí vem a perfeita colocação do CIRN eu preciso colocar essa hoje porque ela fez a perfeita colocação do CIRN do governo do Lula então como é que nós estamos indo para algum lugar se ninguém nos diz para onde nós estamos indo parece ser um perfeito exemplo da pergunta ingênua como é que por que nós precisamos de uma teoria nesse sentido se nós podemos ir adiante mesmo que não tenha ninguém apontando o caminho aliás não sabe nem talvez o que seja um caminho então essa é por baixo disso está a provocação será que de fato nós estamos ler esses acontecimentos agora para uma outra lente que não fosse essa lente que é a discussão nossa sempre é a lente de uma perspectiva externa bom então com os dois desculpa quero que de ler o bravo se necessitamos uma teoria da história mundial que está há poucos anos não a necessitava mas agora o que não cabe e isso é um suposto que a maioria dos historiadores abandonou se escreve muito poucas historias mundiais universais geralmente os historiadores se ocupam de temas muito particulares do que a gente do que a gente não se encontrou além do mundo acadêmico do fenômeno da globalização que parece que efetivamente tudo conduce em uma direção direção porque é muito difícil encontrar algum rincão do planeta onde não há um cartel de Coca-Cola, internet, uma forma de vestir parecida, o mundo está interconectado, a história parece que não há nenhum país do mundo que possa ficar ao margem desse processo de globalização. Então eu diria que a globalização é um fato, não podemos negar, é uma realidade. E não disponemos ainda de uma teoria de essa realidade porque ainda é um fenômeno incipiente, que não sabemos a que conduce exatamente. Então, isso volta a dar sentido às teorias da história global que foram abandonadas como meras especulações dos filósofos depois da caída do marxismo, da caída dos grandes metas-relatos. Mas temos que dar conta desse fenômeno. É um fato, eu acho que pode afirmar que a globalização é um fato, nos pode gostar ou não gostar, mas isso é uma realidade. Em segundo lugar, há uma necessidade de teorias, porque as teorias políticas que disponemos atualmente não nos satisfazem plenamente. Ninguém acredita plenamente no desenvolvimento do capitalismo, da livre competência, ninguém acredita no marxismo, no socialismo, e não estamos contentos com o mundo tal como temos. temos uma sociedade onde há certos fatores que nos resultam muito... que o mundo tal como temos que dar conta do campo, que nós temos bilant извedores, que também temos um plano de jornalismo, que nós temos um plano de jornalismo, que nós temos uma necessidade, e não estamos estamos testarными. o que é necessário, tudo isso há criado já de fato de essa opinião, de essa visão de conjunto do mundo. Bom, essa é, em linhas generales, minha resposta, não? A resposta à provocação e à pergunta como esta, do Adriano, é a seguinte. Eu considero filosofia da história, pura e simplesmente, a história vista e vivida e depois escrita, incluindo o eixo ético. Ou seja, ética no tempo se chama filosofia da história. Filosofia da história não é nada mais, nada menos, do que a eticidade com que a gente senta e discute o nosso passado e o nosso futuro. E é por isso que, a cada geração, nós temos que reescrever o passado. Porque a geração anterior provavelmente tinha outras ideias normativas, éticas, e escreveu a história à maneira dela. Então, nós e cada geração terá o dever e a obrigação, para se entender em seu presente, no espaço e no tempo histórico, ele vai ter que interpretar eticamente o passado, aquilo estava errado, aquilo estava eticamente errado. E vai ter que projetar eticamente o futuro. Querendo ou não querendo, nós vamos ter que projetar, porque senão a gente morre de fome. Pura e simplesmente, a espécie deixa de existir. Então, a nossa característica é um ser estendido, espichado entre o passado e o futuro. Sendo que esse passado e esse futuro, do ponto de vista ético, constituem a filosofia da história. Então, eu tenho uma filosofia da história que passou, e uma filosofia da história que é o projeto idealista, podem chamar, o marxista, ou seja como quiserem, que é um projeto futuro. Mas não é um projeto apenas individual. Então, voltando à pergunta do Adriano, porque o Lula não sabe, eu acho que ele não sabe, não. E como é que ele está acertando? Ele está acertando porque se engendrou no Brasil um volksgeist que eu, honestamente, há 30 anos atrás, não pensei que eu ia olhar isso. Só que agora a realidade é essa. Se não é o Lula que está dirigindo isso, quem é que está dirigindo isso? Já há 16, 17 anos. E não dá para dar um nome. Graças a Deus, se a gente pudesse dar um nome, teria o perigo. Aquele morre ou é eliminado por terroristas e o país é uma breca. Assim era Hitler, assim era Mussolini. De certo modo, até Schultz foi para esse lado. Não tão forte, mas aparentou. A nossa grande vantagem é que o país encontrou um rumo e não é mérito do Malan sozinho, nem do Fernando Henrique Cardoso, nem apenas do Meirelles, nem do Lula. O fato é que nenhum deles conseguiu atrapalhar muito, como, por exemplo, o Fernando Collor atrapalhou lá há bastante tempo atrás. E nós deixamos ele voltar à Brasília. Em vez de estar na cadeia até hoje, ele está em Brasília. Então, Collor e aquela menina Cardoso de Mello fizeram estragos na história do Brasil enormes. Só que nós estamos agora, já há 16 anos, 17 anos, nós estamos, o Zeitgeist assumiu a direção, por enquanto, e, graças a Deus, não tem ninguém de fora dirigindo isso. E só que a gente pode olhar, eu olho para o futuro, com uma certa tranquilidade, porque eu não vejo, no Brasil de hoje, a necessidade de um líder, de um führer, de um dutche. Mas o Brasil está andando. E quem está fazendo isso é um Volksgeist. Volksgeist. Mas por que nós não pensamos no contraponto do Volksgeist, que é ver o contraponto histórico e teórico na, tão criticada, mão invisível do Adam Smith? Perdão? Quer dizer, é essa. Na mão invisível. Quer dizer, quando se pensa no Volksgeist, nós estamos pensando, há uma inteligência que sobe. O oposto disso é, não há inteligência nenhuma. O que aconteceu, podemos pensar ao reverso. Tiraram alguém que estava pensando, e aí pronto, as coisas começaram a funcionar melhor. A mão invisível, por favor. Precisamos da mão invisível. Evidentemente não. Porque, digamos, quando olhamos o diário todos os dias, encontramos factores, essa mão invisível é ambiguo, porque não podemos dar, atualmente, nenhum cheque em blanco à história. Não podemos, como na época de Hegel, não podemos fazer isso. En esse sentido, acho que há um factor de obsolescência, que não podemos superar. que não podemos dar uma vanguardia no pensamento humano. Talvez Hegel tenha visto que esses aspectos... Há certa visão da história de Hegel que me parece particularmente difícil de aceitar hoje, que é esta dialéctica de o negativo, por a qual o negativo conduce ao positivo. Isso é muito difícil de aceitar hoje. É muito difícil, nesse sentido, dar um cheque à história, porque há muitas coisas negativas que não conduzem a nada. E me parece que há aspectos difíceis de sostener no escenário contemporâneo. Mas sim a noção de espírito do mundo pode ser reformulada, redefinida. A mão invisível implica certa creência na racionalidade por si dos acontecimentos que hoje não podemos compartilhar. Não podemos deixar-se livrar. Necesitamos um certo sistema de evitar que as coisas se deixem regir por essa mão invisível, porque já não podemos... não temos confiança nisso, né? Não podemos compartilhar esse optimismo da ilustração. De fato, um poder dizer que esta consciência avançada se define por sua negatividade. É a dizer, se para Kant, que era um filósofo da ilustração, o fato fundamental histórico, o signo histórico, era a revolução francesa, hoje não há nada parecido como signo positivo. Para Kant era porque traía novas ideias, uma renovação, não por os hechos em si. Hoje o tema central da reflexão histórica é Auschwitz. Ese é o tema central. E isso é o que não queremos que passe. Não sabemos exatamente onde vai o mundo. Por isso, tampouco, essa entrega ciega, a mão invisível não podemos aceitar. Acho que... Não podemos renunciar ao pensamento. Essa é a exigência que segue tendo vigencia para a filosofia. Tratar de entender o mundo e proponer um mundo melhor. Não podemos evitar isso. E, bom, simplesmente quise mostrar que a globalização implica um novo desafio que vai mais além do mundo acadêmico. Porque isso é o interessante. Porque não é uma ideia que surgiu em uma discussão teórica ou filosófica. É algo que observamos todos os dias. Eu concordo totalmente com o Brauer. Ele não precisa de nada de mão invisível. Inclusive, eu tenho a impressão que o próprio Hegel não pensava na mão invisível como ela vai aparecer mais tarde em Marx. Hegel usou a expressão, sim, mas ele não acreditava numa mão invisível. Marx acredita. O marxista, ortodoxo, acredita na mão invisível. A história está direcionada e está sendo propulsada de uma forma mecânica, quase, eu diria. Lógico-mecânica. Mas eu falava no Adam Smith. É uma mão invisível sem finalidade. Sem finalidade. Mas é uma mão invisível. Mas tu tens uma mão invisível e na hora que tu tens movimento, querendo ou não querendo, tu tens uma direção. Então, uma finalidade interna nesse sentido, um fim interno, tu não podes recusar onde houver movimento. Onde há movimento, é um movimento para algo. Então, o problema concreto é se esse fim é um fim externo ou é um fim interno. E em Marx, a gente tem a dúvida se é um fim interno ou externo. Porque ele diz que ele pressupõe a lógica de Hegel, ele vai fazer uma filosofia das classes sociais. E aí, lendo Marx, a gente não tem certeza, por exemplo, se ele pensou suficientemente amplo. Eu, por exemplo, falo em evolução da história, mas do cosmos, cósmica. Eu falo em leis cósmicas e não leis da Terra. Porque a Terra, nessa altura, ficou apenas um elemento importante, sim, porque nós estamos em cima dele. Mas não é o universo. E eu acho que não podemos abrir mão da história, porque estamos nela. Não podemos abrir mão de um direcionamento. E se tu perguntas, então, qual é o telos? Muito simples. O telos é como ele disse, mas com outras palavras, eu vou ser mais audaz na formulação. O telos é o ideal ético. Nós estamos sempre, individuais e coletivamente, projetando ideais éticos. E que não estão, já aqui e agora, realizados. E eu, como indivíduo, e nós, como grupo, como nação, como povo, nós estamos sempre com a humanidade, hoje, que ficou globalizada. Então, nós estamos projetando. Mesmo que a gente não saiba direito para onde vai, a gente sabe mais ou menos a direção que está indo. E o critério negativo, sim, no momento em que o círculo disrupta, a disrupção do círculo, não é exatamente negativo. E no momento em que essa circularidade não funciona, não consegue elaborar esse movimento, a gente sente que tem algo negativo. Então, a gente olhando a história de hoje, a gente tem algo negativo, sim, está lá a Coreia do Norte. Com uma bomba atômica na mão. Ninguém vai dizer que isso é irrelevante. Está no nosso cangote. E nós temos que, apesar disso, viver. E é quase todo o resto do mundo, fora a Cúbrica e a Coreia do Norte, não tem nenhum lugar que esteja isolado. Os outros todos estão menos ou mais, mas estão conectados. E esses dois estão desconectados por vontade própria e em decadência total. Mas a decadência na Coreia do Norte não é a tal ponto que não levou. Estão com uma bomba atômica, graças a Deus, parece que ela tem três toneladas e tantos metros que não cabem no avião. Por infância. Mas a bomba atômica, na mão de um país louco, que é um reinado, o atual rei, agora que está sendo nomeado pelo presidente da Coreia, é a terceira geração que vai assumir o poder. O mais velho tem um motivo qualquer que não vai ser. O outro gosta muito de mulher e de samba e não dá certo. Bebe. Então, o terceiro filho do ditador está sendo agora, esta semana, nomeado terceiro ditador de uma dinastia coreana, norte-coreana. Então, nós temos no nosso mundo maravilhoso e uno, nós temos um lugar lá que está... E a gente tem agora, nós temos na mão, nós, aqui, qualquer um, nós temos na mão um critério para dizer por que aqui está certo e lá não está. Essa é a diferença com outras épocas. Nós nunca tivemos uma anonimidade tão grande e uma régua tão boa. Nós agora aplicamos a régua na Coreia do Norte, a Coreia do Norte implode se ela continuar, como Cuba implodiu. Cuba não está vendo os destroços. Cuba implodiu. E a Coreia do Norte está na beirada. Mas só que chegou na beirada com bomba atômica, o que Cuba não tinha. Então, nós estamos presenciando algo, na minha opinião, que é histórico. Simplesmente histórico. E vai ser muito curioso ver como é que vai ocorrer agora o próximo ano, o seguinte. Porque essa crise econômica eu achei muito interessante, porque eu aprendi muita coisa, mas a rigor veio apenas confirmar coisas que eu já sabia. Só que eu nunca pensei que houvesse, fosse presenciar em tamanha dimensão. Mas isso não tem mistério maior. Agora, está faltando pouca coisa para nós chegarmos em um estágio superior da humanidade. Pouca coisa. Nós estamos, é por degraus, não é por lento, mas a única coisa que está, de momento, que é extremamente grave e que nós temos que, com critérios éticos, ver se a gente consegue traçar a linha, é a Coreia do Norte. E você repara que, então, falar de uma história universal, hoje, principalmente hoje, eu diria que é, como o Brau disse, é uma necessidade. Querendo ou não querendo, nós precisamos pensar o mundo e a história como a história universal. E se em outras épocas a gente podia não acompanhar, hoje não dá mais. Simplesmente não dá mais. Nós estamos na história universal. E aí não tem uma mão invisível. Só que no momento que tem três ou quatro falando com razões, trazendo argumentos, me diria errado, mas parece que tem uma mão. Só parece. Não tem mão. O que tem são argumentos. São razões. Cabrera. Nós cutucamos o Cabrera. Eu sou o único bilíngue aqui, então, eu pergunto em que eu falo em espanhol ou em português, porque eu falo as duas línguas. Para o... Em honra do visitante... Pode falar espanhol. Pode falar espanhol. Pode falar. Uma delha muito importante e larga, e a outra muito corta, para ti, mas não vou colocar a pergunta, a minha questão mais larga, salvo que desconecten isto e não seja gravado nem filmado, o que eu diria porque discordo absolutamente de tudo o que foi dito aqui sobre Argentina, Brasil e a comparação entre os dois países discordo absolutamente de sua visão positiva do mundo, etc. Mas é tão escandaloso o que eu penso sobre isso que não vou falar nada disso, salvo que isto seja desconectado. Então, te faço a pergunta tranquila mais acadêmica e olvidamos a outra Tu, no princípio de tu conferência, hiciste uma coisa muito interessante, a mim me interessa muito essa questão da atualidade da atualidade do pensamento isso me interessa muito e me gostou muito o que dixiste a relação entre o presente e o atual não todos os presentes da atualidade do pensamento da atualidade do pensamento europeu para entender a nossa realidade Por que não se echa a mão a os pensadores latino-americanos para pensar isso? Por exemplo, nos últimos tempos estou muito impressionado com o João Bautista Alverdi a quem estou lendo, aunque não o creia, por primeira vez em minha vida estou lendo Alverdi que é um dos grandes pensadores do siglo XIX do mesmo siglo de Hegel e que me parece que tem muito que dizer a a Argentina ainda igual que Sarmiento que Echeverria e outros eu prefiro Alverdi pero se poderiam mencionar muitos outros te daria essa pergunta mansa de por que em lugar de tratar de atualizar europeos não tratamos de utilizar autores que nem precisariam ser atualizados Então, todos ligados Vamos, vamos, vamos 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 Bueno, esta forma parte de uma longa discussão Eu penso em uma discussão de nos anos 70 Entre aqueles que consideram que o pensamento é algo universal e aqueles que consideram que está enraizado geográfica cronológicamente En Argentina por exemplo hasta hace pocos anos aparecían dos revistas varias pero había dos revistas filosóficas que tenían títulos muy significativos Uma uma é a revista latinoamericana de filosofia a outra é a revista de filosofia latinoamericana De acordo ao lugar onde está o adjetivo nos damos conta que têm diferentes concepciones de lo que é a filosofia latinoamericana En el caso de la filosofia latinoamericana bueno hay una tradición de la llamada filosofia de la emancipación de la liberación que também curiosamente se inspirou en Heidegger e em outros autores pero que tomou autores europeos para tratar de adoptarlo é uma larga discussão eu acho que digamos não se trata por menos neste caso tanto de uma atualização no sentido de tomar autores europeos para entender a realidade política nacional ou atual concretamente eu acho que textualmente Kant Hegel mas não não podem dar uma resposta para os problemas do mundo contemporâneo eu acho que é uma sociedade muito diferente com temas muito diferentes temas que os filósofos clásicos não chegaram a pensar como por exemplo a possibilidade de uma autodestrução nuclear a destruição ecológica são coisas que não estavam no horizonte diretamente de seu pensamento mas sem dúvida que é interessante eu acho que não se pode diferenciar tanto uma coisa da outra porque também Sarmiento e Alverdi são dois pensadores do siglo XIX argentino leiam muitos autores europeos como Herder Esquieu muitos autores da época de modo que digamos essa dicotomia não me parece que temos que aferrarnos a essa dicotomia Há uma forte tendência acadêmica de alguma maneira tomar autores consagrados e fazer uma lectura puramente histórica dessas doctrinas e nesse sentido me parece que vem a pergunta de evitar um comentário aos textos mas sempre é bom confrontá-los com as situações que nos toca viver e ver até que ponto esse pensamento pode ajudarnos a pensar a entender melhor indudablemente a Argentina de Sarmiento e a Argentina de Alberdi já não existem mais e o mundo cambia muito mais rápido talvez agora que naquela época recordo que Borges dizia que o Buenos Aires que ele escreve em seus livros já não existe mais e chamava muito a atenção essa posição mas provavelmente o Buenos Aires que eu conheci na minha infância não existe mais ou seja que vivemos em um mundo de uma transformação muito importante e necessitamos novos paradigmas para pensarlo já não temos mais tempo a Alemanha de Hegel a Alemanha de Hegel não existe mais tampouco por que falamos de Hegel então e não há diferença entre Hegel e Alberdi por que nunca falamos de Alberdi não aqui ninguém conhece aqui e nadie conhece Juan Bautista talvez todo mundo sabe Hegel de memória tem um outro assunto nós estamos na hora eu só quero dizer tem um assunto histórico e eu acho que a pergunta do Gabriel está muito bem fundamentada e a gente tem que dar uma resposta até bem pouco tempo atrás Porto Alegre filosoficamente se reportava diretamente ou para a Alemanha ou para a França e em Porto Alegre a gente não sabia quem é que existia ou lecionava em São Paulo e no Rio se o gaúcho fosse para o Rio ele aí ficava mais centralizado mas o gaúcho e o Porto Alegre tinham uma vida intelectual tanto na filosofia como no direito e na sociologia vinculadas diretamente ou a Alemanha ou a França e na minha geração metade dos colegas fez doutorado na Alemanha a outra metade na França e o motivo dessa relação era que nós éramos Brasil uma espécie de uma segunda uma segunda potência na primeira intelectualmente nós somos éramos dependentes totalmente de uma origem europeia e não da Argentina com a qual nós não tínhamos relação nenhuma há 40 anos atrás zero aqui em Porto Alegre filosofia em Porto Alegre não sabia nem se Buenos Aires existia em Porto Alegre e nós não sabíamos o que São Paulo existia então na minha geração a pau e corda nós começamos a conversar com São Paulo a pau e corda e até hoje como a gente sabe esse diálogo dentro do Brasil não funciona direito com a Argentina nós estamos agora tentando construir mas a gente sabe por exemplo quem é um dos presentes que já ouviu pessoalmente o Porchat ou a Marilane Chaui ou e vamos agora pegar os nomes da filosofia brasileira nós no Brasil o Brasil é muito grande nós ainda estamos isolados apesar de internet de tudo que a gente tem toda a tecnologia nós continuamos iliados não tem a menor dúvida então a pergunta do Cabreira tem uma resposta histórica sim o brasileiro gaúcho aqui tinha uma relação de mamária de dependência ou com a Alemanha ou com a França e o Gozaldo nunca com os Estados Unidos nunca com a Inglaterra aqui no Rio Grande do Sul e na Inglaterra havia uma ligação estranhíssima mas não na filosofia a ligação com os fornecedores de navios nos portos então vocês olhando aqui no Rio Grande do Sul vocês vão encontrar na cidade de Rio Grande Pelotas e entrementos Porto Alegre nomes ingleses se vocês forem procurar o avô deles Lawson etc os avôs deles eram Chipshenda era aquele que chegava para o navio e ia oferecer água sem veneno frutas então nós temos uma relação de dependência com a Europa Porto Alegre com a Europa que nós não tínhamos com Buenos Aires e que nós não tínhamos nem com São Paulo e isso foi durante a minha vida que eu via e não terminou nós continuamos com relações muito fracas tanto com São Paulo como com Buenos Aires muito fracas agora eu subspeço tudo que o Bala disse eu sou universal então o Cabreira e eu tenho opiniões diferentes aqui com todo respeito a ele eu sei que ele tem para eu comigo e eu tenho para eu com ele nós temos posições distintas e cada um de nós tem os seus argumentos agora o fato desse isolamento aqui tem raízes históricas e lá nós estamos é bom tomar consciência para poder combater nós temos que conversar mais com os argentinos aqui tem um aqui tem outro nenhum alemão e nenhum francês Cabreira nenhum alemão e nenhum francês muito obrigado professor Brau que termina um dia longuíssimo de 10 horas de trabalho Obrigado.